Tenho certeza Pronto? Já está inscrito? Já Bom dia, que a luz do nosso Senhor invada o seu ser Eu sou a cigana Miriam, Mestra Miriam Junto a todos os ciganos que aqui estão Para trazer uma atividade do nosso Senhor A vocês que aqui ainda estão na terra Não por muito tempo, mas desejo que seja com qualidade A mensagem de hoje é um pensamento que deve estar Dentro de ti O homem é rápido demais para julgar E lento por demais para compreender Sabe por que? Que esses médiuns aqui estão? Porque lá em cima, outrora, disseram Eu sou o seu escolhido, meu Senhor Para na terra poder alimentar a compreensão daqueles Que se fizeram doentes Pelo próprio julgamento e por julgar os demais E aqui estão Seres de coragem, médiums de luz Médiums do nosso Senhor Escolhidos Pois assim se fizeram Nosso Senhor assim permitiu Pois essas almas têm a compreensão que o nosso Senhor quer contribuir contigo E você também tem esta compreensão Sabe por que que os anjos caíram? Ficaram com inveja do homem Da dor do homem Da maneira de sorrir Da maneira de caminhar do homem Por isso que aqui se fizeram carne Então, os mesmos aqui estão reivindicando voltarem ao plano do nosso Senhor Para aliviar a dor Que assim invejaram Nosso Senhor e a terra toda Assim se comete sempre Na energia fluídica Para voltar ao plano astral Nosso Senhor Jesus disse Venha a mim os desvalidos Para ter a compreensão Do que por hora se julgaram E permitir a dor se fazer presente Então significa que a dor não faz parte de ti Faz parte de ti a compreensão E esses médiuns que aqui estão Em favorecimento de si e do nosso Senhor Estão prontos e disponíveis A restabelecer a si mesmo E ao seu corpo, a sua mente, ao seu espírito Aqui estamos nos fazendo presentes A luz da nossa querida Virgem Maria Diga para si mesmo Eu sou um escolhido E se você se coloca como um escolhido do nosso Senhor Fale bem de si mesmo Venha a casa espiritual Lute para que a doença Não seja mais a sua inveja De querer ser terrena Tenha dentro de ti A compreensão De que o nosso Senhor Que te quer de volta Como um anjo novamente Filhos de anjos caídos É assim que o são Assim que são vistos no astral Pela inveja da dor Deixe de invejar a dor do outro De querer ser o querido Olhe para si e diga Eu sou a escolhida E assim faço valer O nosso Senhor vivo dentro de mim A doença e a dor Não me faz parte Faço todos os meus tratamentos Pois assim estou passando pela consequência Mas de hora em diante Eu sou o que dentro da casa espiritual Também me faço parte Que a luz do nosso Senhor invada A ti E se por algum motivo Não pode estar aqui hoje De corpo presente Para receber toda essa luz Haverá outro momento Pois o nosso Senhor Sempre dá Mais uma oportunidade Porque ele crê em ti Você pode ter perdido a esperança Porque é fraco Inveja A dor do outro Renasça Seja digno De nosso Senhor Que é amor Que é compreensão Grande beijo Que a Virgem Maria esteja contigo Pode mostrá-los Lindamente Meus médiuns de luz ousados Porque tem que ter ousadia Para estar dentro de uma casa espiritual Não é verdade? Não seria mais fácil ficar em casa? Se lamentar Se escreve beleza A casa espiritual tem que ensinar isto Não importa o lugar que você esteja ouvindo a palavra Close it up Quando você exit No Don Ei 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 Ei